Ei, o que é? Meu consagrador O que é que tá olhando minhas caixas lá, ô... E aí, quer suas caixas? Tem minhas caixas, desgraçado... Eu moro até 2019? É de 2019? Tu pediu, não? Medalha verde Eu tenho medalha verde, pô O anjo tá triste que não tem Bah, ficou bolado Carteiro de motorista aqui de bicho Chegou Chegou quinta-feira Chegou pra sexta-feira Ninguém Eu fui pra roça, pô Fique dirigindo de bicho, velho Que 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 O que é isso? Cadê o Rogério? É o Precious Precious Manito Não tem como vender todas as caixas não? De uma vez só? Não Não tem? Tem Eu to a Que alma Que ta a a a vela Que ta a a vela Ai meu Eu to a a a noz Segurei? Segurei? Não mano, calma Calma, eu ganhei direto Tranquilo Tem um rush B Não vou Pra dentro então Tudo sem coragem, pare o seu dedo Trava não Ninguém menos 21 Tudo Tu viu isso? O que é isso? O que é isso? Gitado mano, gitado mano Que isso? Tacou bosta velho Let's go, my brother Meu Deus, hoje não estamos pesteados hein? Não, se for o hack mesmo eu paro de jogar Da pé, da pé, da pé Não, 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 não Não Não, não, não Não, não Uh, uh Ah não A B atirando assim nunca vi não hein Estou aqui E aqui é o hacker, velho, deixa eu fazer isso lá, checa. Fala na pera, mano. Henrique, paga com isso, mano. Que isso, roxo? Fala azul. Fala aqui, que você não tem, né? Passa as cadeias. Fala aqui o B. Entra, entra, tô pegando tudo. Meu... Abre o B, abre o B. Vai, C4. CT, CT, CT... Abre o B, já bateu os dois, abre o B, mano. Abre o B, vai o B, vai o B, vai o B. Aguenta a bomba, quem tá com a bomba. Planta, azul. Ah, meu Deus, azul. Pô, meu Deus do céu. Ninguém tá correndo com o cara, velho. Olha que desgraça. Meu Deus, azul. Fica palhaçada, velho. Além de ficar, é ficar. Pelo amor de Deus, azul. Pelo amor de Deus. Se você falasse, nós andamos correndo. O cara da negueta não ia te pegar. Isso é duro. É, eu passei no bomba, eu ligo. Let's go, let's go! Tem que ensinar, velho. Que você é bote, aí fica difícil. Acabou, calma, não sei o que tá falando, não. Tchau, velho. Tchau, velho. O que é isso? Nunca fiz isso. Eu faço o fanta-ball, velho. Tu matou, ah, que dá pra ganhar. Ah, meu, olha essa arma, velho. Tira essa arma e desluba, Guau. Por favor, tira. Que do céu, cara. É só matar o primeiro do time que ele tá de wall que a gente ganha. Ele tá bem, mano. Se a gente furar todo mundo, mano, acabou. Posta. Tira essa arma aqui. Tira essa arma! Tira essa arma! Tira a arma em adoração! Tira essa arma. Tira essa arma! Tira essa arma! Vem bem Henrique, vem bem. Vem aqui no meio. Passa por trás dele. Ah, eu vi. Lá no céu Henrique. Que céu, mo... Céu, em cima, em cima. Eu em cima. Sabe de que é o céu? Em cima de tudo. Mas você sabe que ele tá no céu. Ele me matou de lá, ué? Como assim, velho? O céu é lá, velho. Tu tava aqui. A gente já sabe que você tá aí. Então, mano. Mas dá pra ver. Corre, corre. Se esconde, Henrique. Se esconde. Essa Alpe aí, mano. O que diz que não é Perdi? Ninguém rusha no bombe. É porque dessa Alpe aí. Ficou um parado, recarado, mirando no cu. Essa Alpe aí, cara. Essa Alpe aqui ficou foda. Tome droga pra cá e que eu vou rushar. Ou que eu vou na minha. Deixa. Qualquer coisa. Ele não é pra rushar. Tome droga pra me fizer. Justa ver. Ruxa. 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 Geraldo. Ruxa. Ruxa. Economia, senhor. O que você mata? Aí, fia. Viu. Toro, esmangue. Eu já fiz a smoke, eu já fiz a smoke. Não, eu não fiz a smoke. Tentando me parar aqui. Vambora, vambora, vambora. Ele tem muita bomba, ele tem muita bomba. Tá ouvindo. Toyota e rua, Toyota e rua. Só não dá a cara pra Toyota. Tá dando a cara de duro. Só espera ele chegar. Eu tô agitado, porra. Tá pro guia, não. A guia. O cara tá mais aberto. A cara vai so Me dá C4 e eu vou à porta azul, ganho todo mundo do garagem. Cabo o bolo, acabou. Não precisa pra ninguém. Mano, eu só esperar a bala do Sheet tal acabar agora que a gente ganha. Eu fui lá no bomb, que me ajudou muito, que matou por causa do bomb, tá? Não é todo mundo da garagem, e me deixou passar azul. Vai xiu na garagem, e abre, faz barulho. Vai xiu, cara. Faz o máximo de barulho que você conseguir. Meu menino, fome de ironha. Faz barulho aí. Faz barulho, azul. Faz barulho, azul. Atira aí. Roxo. Peguei o alto, vambora, 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 vambora. Canteado, mano. Você deu tiro pro alto, mano, você me assustou. Toyota. Dois garagem, dois garagem. Toyota menos 92, velho. Toyota menos 92. Dois. Tem uma AK lá no, no, na empiga. Aca empiga. Rua, 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 rua. Aca empiga, Roger. Atrás de você, uma AK. Na empiga. É,цы. Aca empiga. Aca empiga. Tá, cara. Aca empiga. Aca empiga. Pega o chitado, vambora, vambora, vambora É só avançar Quando você tenta no bomb Có que tá vambora. Por que você não quer jogar, mano? Quieto, por favor Voltando pra velha Tá bangando você aí? Porra, que porra é essa, mano? Sou bom. Sou bom. Que piadão. Dez segundos pra correr. O cara não morreu, meu. Atirei nele ali. É só andar junto, velho. Que o cheatado não consegue matar os dois ao mesmo tempo, não. Se ele fosse o cheatado, é uma bala pra cada um. Não, não, não. O cara tá de UAU, ele não tá de Imbort, porra. Que UAU, rapaziada. Ah, é Biaga. Biaga. Biaga e santeio. O cara tá saindo de vida, é um pentelho e ele morta. Granada no ar. Granada no ar. Biaga também. Tu é no bombe também. Escanteio. Estou andando no meio do bombe. Mila. Entra Henrique Entra pros canteios Grenade Tem canteio? Que isso mano? Ospa Ospa O cara fuu Os Os Terroristas venham Ah, eu perdi pra Bogo, eu não quero perder não, velho Dá uma AK aí Dropa aí Dropa um bagulho aí, roxo Dropa aí, não, não, dropa cá não, dropa aqui não, dropa MAC 10 Dropa dois tiros, roxo F*** MEC 10, MAC 10 pro cara Da uma cara Não, pode ser a Mec 10 também, pode ser a Mec 10 pra eu não te ferrar Eu vou pra Mec, tá bom Vamos com Roger, ajuda o Roger Bola Chitado tá no meio, chitado tá no meio Pra garagem, foi pra garagem, foi pra garagem chitado A, bug B Chitado, mata o estado, guarda A, o que eu acho que lá na tua, eu não confio A, bug B Tchau 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 Tchau, Maris. Tchau, Maris. Tchau, Maris. Tchau. Tchau, Maris. Tchau, Maris. Tchau, Maris. Tchau, Maris. Tchau, Maris. Tchau. Tchau. Tchau, Maris. Tchau, Maris. Tchau, Maris. Tchau, Maris. 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 Bombe tá no... No... Duto. Vai, boa. É sua, maluco. Vai, menos 88. Impressionante como vocês conseguem perder a bomba, véi. Pô, 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 pô. Não, não existe nada mesmo. Não, não existe nada mesmo. Ah! Tô A. Tô A. Tô C. Tô B também, tô B, tô B. Tô B. Tô B, tô B. Eu e o Pantius tá... ...preconcente comigo. Precioso Pode ir que é pra Precioso Mal Menos 70 Boletando a bomba Boletando a bomba 1 Céu Céu, céu, céu Espantei Espantei o último, espantei o último Espantei o último Dei, dei Meu Deus Derrubou a arma, Guilherme Tinha a cara, tinha a cara, tinha a cara Nice, nice, jogou demais Boa, Roger, jogou sozinho Mano, você jogou a bomba lá na puta que paga, mano É que foi muito forte, foi muito forte Vou contar pra vocês a história De um garotinho chamado Ah, esqueci o nome Mas era o garotinho Tô malhando muito Tô malhando muito É isso que... É só direita É só direita, né Ele sofreu mutações E eu continuo na próxima No próximo É só direita Próager Tive Col göde Colastinha 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 P качеiba Não precisa de cara matar mais de um não C asset Acabo É isso Neste O Nick, se não faz eco quando a gente ganha, cê não faz eco não, mano. No meio, no meio parado, velho. A bolo é nossa, a bolo é nossa, que se foda ele. Ô meu, tu já reparou toda vez que eu mato os setenta? Tu me xinga? Tô te ensinando, mano. Não quer dizer que cê matou, quer dizer que cê tá certo. O certo é cê ter comprado. E se tivesse morrido? Se tivesse dado errado? Essa é a história da garota só. Essa é a história da garota só, de 1976, ele sofreu mutações. que maneiro vou contar a história aqui vamos na B lá mano no xadrez se alguém quiser pegar depois é que a famas galera lá no o goteiro lá na caixa do xadrez cuidado 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 o cara da caixa atrás da caixa atrás da caixa atrás da caixa o ferro aí vai com o trilão não vai deixar de ligar não vai ter uma goteira caiu no teto tem sentido agora vai eu tenho um a fumaio hoje pá mano pode pedir drop isso que é essa porra é de plo em flashbang fire in the hall throwing throwing a grenade grenade out 3 em flashbang Música 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 3zgarages Alegre Nossa Entrou, entrou, entrou Mais dois garagens Em cima tem pilha Voltou O nega ainda voltou Vai me parar Mais um, mais um do furgaragem Tem a cara no chão A cara no chão A cara no chão O homem expiração Matador de Alpergine e Gesslers Cara, me deu um tap hoje Vamos fazer isso Tô tendo mesmo os skills dele Trashbang Não vai dar uma boa Meio, meio Pode ruxar meio Flashbang Flashbang Progresso Flowing smoke Tem meio Tem meio A vida E Na A vida Fala Boa, véi Boa, boa Tô sem dinheiro, véi Let's go Nem falava Ô, Rick, fica equado no meio, não fica avançado, não Fica na caixa branca aqui, sei lá B, vou dar uma olhada Smoke Desmolquear 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 Vai B, vai B, vai B Tem um garagem, um garagem Desmolquear agora Entregando do A Peguei ele, tá lá Cadê Henrique? Sai daí que a smoke vai acabar Ele sabe que eu tô aqui, mano O cara é chita Abre pro outro lado Abre pro outro lado Abre pro outro lado Não, não A tudo na, véi A tudo na, véi Eu quero ver como que mata um cheatado, véi Mano, guarda essa bosta aí Se eu tomar varado Se eu tomar varado, velho Na moral, vou dar muito trash Não gosta de trash, né mano? Tinha que cair então Matar na smoke é bom É bom, cara? Blon é que porra é essa? Não, não Não vai ficar Com o tempo Acabou Vou pra cabeça de rolo Que você vai pegar acima dele O cara ainda trocou a arma, irmão, uma vez. Eu trocou a arma, e você? E se... Eu tenho ainda, né? Cocô. Não, não. Pesou de forma... Cocô. Na usulidade de Chernobyl. Ô, eu conheço o Henrique. Eu conheço o Henrique. Na usulidade de Chernobyl. Começou o Roger. Olha isso, o cara, ele tá varando. Ele tá varando aqui. Tem liga? Ele tá meio, velho. Ô Henrique, fica meio, mano. Tá sendo meio. Meu, ficou azul. Mais um liga só. Mais um meio, quer dizer. Uma caixa abogada. O boi é lido. Subiu o B. Subiu o B. Subiu o B, subiu o B. Pega pra passar os dois. Ah, o último tá CT, velho. Cê fez até uma música pro Léo Ninho? Cê fez até uma música pro Léo Ninho? Cê fez até uma música pro Léo Ninho? Vai plantar, dá tempo de pra ir plantar. Viu? São quatro segundos pra plantar, mano. Já tava... um bomb com 10. Sexo... Filme... O... Oi, Henrique, paga? A gente perdeu espaço. Ô Henrique, você tá parado na base, mano, é que bosta. Tem A, tem A, 2A, porta azul e guard. E rua também, ô caralho, dá calo, velho. Ô Henrique, dá calo a gente ficar reclamando que morreu, velho. Meu Deus, eu morri do meio. Então, você fala meio, meio, meio. Dois, meio, dois, meio. Vua, 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 vua. Céu. Só morreu, né? Meu Deus. Fire in the hole. Sim, eu não tenho como. Meu Deus do céu. Então, é que os caras ganham esse aí. É bom assim, mano. Boa. Defuso, defuso. Boa. Tocou a musiquinha, velho. Não, chega essa boa. Vamos lá, pessoal. Ô, Roger. Ô, Henrique. Tô indo, tô indo. Venha, Henrique. Vai pra B, vai pra B, vai pra B. Vou embora. Tô indo pra B. Tô indo pra B. Faze me. Ah um 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 Nossa Voltou a Henrique Voltar, acionou já Pode correr, pode correr Cata de hack Cata de hack Digo, digo, digo Digo Vámonos, vámonos Vámonos Flashbang Vámonos 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 Tá achando as outras aí? Ai, ruim, bomba Ah, vai tomar no cu, mano Bomba foi plantada Primeiro, ganhou Ah, eles tem a ca Onde é que o cara acaba? Não tem, né? Tem que matar eles Vão ganhar deles na bala Faz um eco, faz um eco Não, curte, todo mundo fica recolado, os bombos Vão ganhar deles na bala São ruins Let's go, let's go Boludo, não dá culpa dele Não pega pra boludo, rapaziada Ganha, seria boludo Meio Meio No garagem Entra no lugar Entra no lugar Entra no lugar Entra no lugar Ah A CIDADE NO BRASIL 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 é eu vou ajudar, eu vou ajudar tem que entrar lá 3 e meio parte da teca boa boa entregada velho nossa boa 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 hoje é uma praia o que é isso hoje? parei que eu vejo dançando mesma play 3 e meio vamo vaga nossa o Sheetado tá ali em cima lost caitado calmo 3 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 4 3 4 4 5 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 6 5 6 6 6 6 7 8 10 5 5 5 6 6 7 8 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 11 12 12 12 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 20 E aí 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 O bagulho é rushar porque é nojento é meio velho, o chitado não aguenta. Bora, bora, rushe meio, rushe meio, o chitado não aguenta. O chitado não aguenta. Não tem ninguém aí, vai. Caramba, é que engraçado isso, né? Bota overpés do inferno aí. Bota overpés do inferno e a outra banda. Que gostoso, né, Manu? Parece um pato. Eu vou jantar aqui, ô Henrique, calma aí. Ah, meu Deus. Hoje vai jogar mais, joga com ele aí. Convida ele. Eu volto. Tchau. 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 E aí